Neste vídeo eu joguei 2v2 Bad Fight no Mine Mania com alguns amigos. Sem enrolação, aproveitem o vídeo. Olha como é indo na EBR. Ai, eu larguei de FPS, mano. Pelo que eu talvez peguei alguém na Brasica, mano. Ai, counter, peralho. Eu não fiz nada, eu não fiz nada. Puxa um bloco na minha cabeça do meu lag B. Tudo é, mano? Ai, caralho. O que é de FPS? Ah, mano, eu ia te matar. Ai, eu fui. Tava treinando pra gente. Porra, eu ia te matar, sem joelho. Vai, vem. Sabe, sabe? Olha como cê bate, bitch. Estendi a pontinha. Não é todo mundo ruim nessa porra, né? Adianta de nada senão vai ser 3x. Mano, eu tava jogando Bad Fight maneirinha. Passa esse patch. Que foi doido. Tava jogando Bad Fight maneirinha esses dias aí. Com... Com o Zondy. O Vice. Ah, que caralho. Meu Deus, velho. Ah, velho. Se selecionou, mate. Ah, meu FPL tá pela metade, mano. Desculpa, builds. Virem o meu professor de matemática. É um espírito. É um espírito. Vai nele, vai nele. Tá. O build, mas você acha que eu estaria nesse time? É, tá. Correndo. Acho que sim, mano. Tanto que eu joguei até no torneio do Hypixel contigo. Não, mas vai tipo primeira line. Ah, droga. Não, mas vai tipo primeira line. Ah, droga. Batei isso aí, sim. Mas, tipo, porque eu tô game a sense de ranking é melhor do que eu tô game a sense de casual, tá ligado? Vai, vai tocando. A minha? A minha? Calma, calma. Vai, vai. Tem uns dois. Ah, não, não tem não. Nossa, não tivesse existido. Ah, eu não macei porque o laguinho. Ah, não. Eu tô me sentindo hipish aqui, galera. Vamos pra baixo, vamos pra baixo. Eu vi. O outro cara, outro cara. Vai, mata o Bits. Ai, não vai dar tempo Deu 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 Apertei minha mira ali Boa Pô, pera, está de existir no controle ali, mano Eu tenho uns três mil telefones O gay está aqui, mano Boa, boa, você mata, você mata Você não mata Eu mato Fudeu Ah, era pra... Eu estou pra tomar muito um hit do builds Tomou Boa, boa Agora fazer, velho É tipo Oh Oi, calma Tem um bagulho que é muito bizarro Aquele negocinho de irritar diagonal Da hitbox Hum Ah, tá ligado Fudeu Nossa, é verdade Eu nunca parei pra pensar nisso Mano, mano Não vale, vai dar, rapaziada Mano, dá pra destruir, cara Agora tu vai atrás da base Não dá, mano Ah Ai, me enredou a vida Não sinto que a gente não recebeu Não tem um bagulho que é chocada Não tem um bagulho que é chocada E depois de mim, e depois de mim Eu vou ser modi É Eu vou ser modi Eu tô com esse fermento, mano Eu tô com esse fermento muito bem Mas o fermento entrou? O fermento... Não, não, não Não docei nada Ah Ah Ficou Ai, caralho Eu tomei Vou ir Eu tenho que lançar pra alguém Eu não mato Não mato Não mato Matou Matou Quase, cara Morreu Ele não morreu Não, não Vamos lá Você mata Ele me deu muito útil Você mata Não, não Eu não me deu nada Não me deu nada Mas vou ficar Eu tive que lançar Um Eu vim Eu não mato Mas eu vim Eu vim Eu vim Eu vim Vim Ele tá ali embaixo Ele passou, eu pôr Da is grande o cara do tempo não dá para destruir isso daqui eu entro debaixo do mapa eu tô de SP eu acabei de ver eu tô ligado é um bagulho de doente ele quebrou o bote eu pulei o cara puxa um monte de brilhinho eu só olhei de mão ah eu ia puxar esse clutch vai né vai sai fica na pressão sai estou chegando agora eu digo 2 de 3 agora o vídeo fez não deu certo não 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 ah mano não é podendo vai tomar fogo pro vídeo de novo não batei ah tu fiz isso é tipo que eu morri Não! Ele deu um clutch! Ele deu um clutch! Ele deu um clutch! Eu mato! Não! 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 Mano! Tava tipo 2 hits pra quebrar a foda Meu Deus! Meu Deus! Eu mato! Eu mato! Não! Você mata! Você mata! Ah! Eu deveria ter ido seco! O Bid morreu! O Bid é muito bom! Não tem como não! Eu sou melhor! Eu sou melhor! Quebrar cada uma vez! Boa! Ah! Eles são tipo amassados! Eles só não sabem ainda! Meu Deus! Pô! Pô! Esqueci! Amassei um! Aí! Ah! Oi! Ai! Meu mato parou dentro da... Ele parou dentro da... Volta aqui Bidus! Volta aqui Bidus! Morreu! Nossa! Mano! Aquele clutch lá! Eu fui feio mesmo! Não! Se eu sei que ele passe a gente... É que tem um bagulho de vídeo que você tipo... Ai! Tá! Tem um bagulho de vídeo que você... Você vai pra trás! Você clipe! Esqueci! Tinha engraçado! Ai! Ele é o clã aqui! Ai! Ele é o clã aqui! Ai! Ai! Relaxa! Vem f***! Ai! Eu abri... Eu abri... Eu abriu meu Windows! Matei! Você mata! Você mata! Eu tava... Matei! Mas eu morri! Pô! 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 Ai! Pô! 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 Eu... 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 Eu devi... Eu devia ter ido com você... Mas é que eu bobo... Não foi. Pô! Pô! Ixi! Isso é injusto! Isso é comer injusto! Isso é comer injusto! Uuúúúúúúúúú! Pô! possibly... Pô! Chegando mais... Caralho, o cara surgiu atrás de mim. Não, não, vídeos, vídeos, não faz isso comigo. Vamos jogar somente um pouco. Que batida. Eu acho. Menos mal, menos mal. Menos mal. Porra. Ele tá fazendo ponto de novo. Pode nem puxar low bridge, mas... Você mata, você mata. Você mata, confio em você. Mata. Caralho, o cara tá aí, né? Foda-se. É verdade, o Hugo, falta um sangue. Eu me odeio, eu me odeio, eu me odeio. Você é um sapo. Fui flipar o Walter, me matei. Ai, relaxa. Cara, não tem um, cara. Não tem um, velho, velho. Mano, meu hit, para de contar, cara. Que isso? Tá, você tá nele. Bt. Bt. Oh, oh. Bt, bt, bt. Não, não, não. Oi, eu morri, eu morri, bota. Eu morri, bota. Mata, salve, mata, salve. Nem fui. Mano, eu tô lagando, cara. Eu tô lagando. Meu bloco tá de puta. Não tá. Ih. Eu salvei. Mano, totalmente lagado do servidor, cara. O que que tá, mano? O que que foi? Eu tô pegando os ritmos estranhos. Não, na verdade. O que foi? Não, não. O counter takin canto. Tocam mais esse, né? Tocam. Mano, meu hit, tá muito ruim, cara. Tocam o silhu. E essa puta, só que ganha. O jogador de The Bridge. Ele atravessou meus bloques. Ele atravessou meus bloques. Porra, build isso. Porra, build isso. Eu literalmente berei todos os blocos Então tô mal agado, mano E como que você não pegou Esse tipo de movimentação é o que eu queria ter É tipo, de poder pular Dar um all run, hitar Segura, build, segura RIPA COINSTONE Vai lá, vai lá, segura a pressão Qualquer coisa, é só correr em volta de mapa Tá Meu Deus, a nossa ponte O counter não toma cabelo e blinca É Como que você... Não, não, isso é impossível Pô, eu peguei aquele hit e você não toma cabelo Eu não peguei Não, você pegou aquele hit e eu tomei cabeça Porque eu não tomei nada Ah, você brincou pra mim Você vê que eu não curto Eu curto mais a ponte de formato C Oi Eu não tomei mais pra essa ponte de formato C Eu não tomei mais pra essa ponte de formato C Só que, sei lá, contra a ronda Não, meu hit não conta Meu hit não conta Não, você tem que ver o que tá acontecendo, cara Clipa aí, clipa aí Daí eu coloco no vídeo Ai, caramba, eu clipei Você tá, tipo, morrendo assim Você, tipo, eu só vejo você tele... Tipo, sabe quando você cai no Void? Então, você não cai no Void Você brinca no Void Vai, me limpa, me limpa, me limpa Ah, salve, eu vou te matar, cara Eu matei os dois Como? Tô vendo essa proeza, cara Vai, você mata mesmo, você mata Você brinca, você brincou Clipa isso, clipa isso Ah, não Não Conta, ele joga só fazendo... Sai Só fazendo o quê? Ele tá dentro, ele tá dentro, ele tá dentro F***, eu amo isso Não, eu errei, eu errei, eu errei Tavi, tem outro aí Eu jogo fazendo o quê, Beats? Eu jogo fazendo o quê, Beats? Mano, 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 Tavi, tá fazendo o quê, Beats? Cara, se eu tivesse com... Ah, não, calabou, gente Eu tô lagando ou filho da puta, calabou? Eu tô lagando Mano, eu tô lagando Ah, meu f***, c*** Ô, calma aí, calma Eu vou subir lá e ensinou, calma Tá bom, relaxa Eu vou destruir eles Eu tava aqui, Chou Eu tava tentando, eu tava aqui, Chou Boa, Beats, joga demais Cara, o pior que eu fiquei vendo eles subiram Meu iti não conta, meu iti não conta Nossa, meu iti não conta, cara Beats, eu vou morrer, Beats Matei um, matei um, matei um Outro tá com 11, tá com 11 Eu tô com zero, mano Meu Deus Eu vou ganhar essa porra Vou só, é só segurar Eu tô lagando, pera, que chave Não, 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 Beats, não, não Caramba, vai tomando Salve, nós juramos Mano, na moral, salve Que partida tu matou Como que tu matou aqueles moleque, cara? Como que tu matou um deles? Como que tu fez clã de cara? Eu tava ameado, eu tava com o Cora Salve tá hardou nessa parte Salve os dois Quer ver que eu vou desfile eles? Matei os três Ah, não, não matei não Eu quero ir junto com o Salve, mano Tava a minha mente, eu tô a partir de agora Que tá bom E sabe que a minha tesoura tava no três? Quebrei Ah, não Ah, eu errei Ah, beleza Eu errei, eu morro, não Vai, Salve, vai, Salve, 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 Salve Matei ele, matei ele, matei ele Mata o Bills, mata o Bills, mata o Bills Eu tô conseguindo o coro Meu Deus Não, não, eu não peço Matei ele, matei ele Não, não, matei Eu vou ripar, vou ripar, vou ripar Ai, caralho Ai, caralho Ripei, ripei Bills, eu juro que eu não vou fazer isso na Copa, tá? Pô, por que tem um moleque aqui? Porque eu me matei Ah, tem outro invador, tá? Meio que fudeu Não, que aí? Calma aí Fantaticamente, posso... Deixa passar aqui Do seu ladinho, cara Dá pra você defender Oi? Eu? Eu? Ele me matou Que pariu Ai, sabe o que aconteceu? Ai, eu me matei Longa, longa Longa, longa mental E eu que achei que eu consegui fazer uma Igual de seguir Relaxa, eu des... Um, um sac que eu puxei, galera Normal, play Galera, eu faço o jeito em 40 SPS Relaxa Eu não mato Eu não mato Ele tá morto Ele tá morto Ele tá morto Ele tá morto Ele até matou os dois, boa Tá bom, tipo Boa, salve a outra Ai, eu não sei se eu tô falando dos bloquinhos Eu não sei se eu tô falando dos bloquinhos Agora você que matou os dois, você só mora Minha glória Ah, ele, porra Mano, esse cara é um... Um... Speedrunner profissional Ele é só... Uixi, mas é a mesma coisa Ai, eu vou lundando, eu vou lundando, eu vou lundando Ah, não, vou lundando Oh, ele fez code Ele tá fazendo pod Ele... 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 Não tem amigos Quer dizer, ele tem amigos, mas... Deu pra entender Eu me matei Eu me matei Eu me matei Eu me matei O que eu falava do bloco Mano, eu... literalmente comi o bloco, cara Literalmente O bloco me comeu Eu não... ah... Foi certo Ah, o... o Beats... o Beats passou, o Beats passou Eu... eu morri pra ele Ele foi mais inteligente Morre rápido, morre rápido, morre rápido, morre rápido, morre rápido Morre rápido, morre rápido Eu tô atrás do campo Quem voida é isso Ih, perda Eu me matei Ele vai, vai, vai Eu me matei Ele me matei também Ai, eu puxei rápido Ai, meu Deus, pera aí Meu Deus Eu tô com builds, eu vou com builds, eu vou com builds Tem builds Ah, é? Rufau, vem na mão Rufau, vem na mão Meu Deus Foda aqui Brod de NA Tô tu zoando Caralho Come, come, come Pô, não dá pra quebrar a olho, na maior Não, bora só assistir eles, bora só assistir eles Eu tô sem sopinha, mano Vem aqui, vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui Vem aqui, vem aqui Bora só assistir eles Vai mudar o outro não Vai por aí Mano, tem que fold down Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui Eu não podia só usar os dois negócio Eu morri Sai Eu matei essa amiguinha Eu matei essa amiguinha Mano Não, não, não dá Não dá Se eu te perder foi porque o counter morreu Ah, ah, ah Eu tentei fazer a estratégia do... Não deu certo Eu matei dois Eu matei três Eu matei três Eu matei três Eu matei quatro O Bill sabia Você tá chitado? Interrogação o que é o que é o que é o que é o cara tá chamando o cara que tá chamando de Boots o Boots ele é cringe ali você tá pondo um buraco Boa Ah é quase difícil, eu não sei Eu não sei isso tá... Ah... Como é que pega esse resultado? Assustado Quer dizer o counter Não, não sei o que você tá falando tipo, eu tenho clandos nas duas partidas Ah é... Para mim Ah, meu mod não vai pra baixo, mano, eu tô levantando a mão pra ele, que melhor deve ser. Obito só muito agora. Não, não precisa. Ele foi lagback mesmo. Claramente habilidade, tudo certo. Eu também, eu não sei. Não, a gente cancelou o KB dele. Ele vai matar, ele vai matar, ele vai matar, ele não vai não. Ele te matou, mas chegou o Bills. Ele vai matar, ele vai matar, ele morri. Ele vai matar, ele vai matar. Ele vai matar, ele vai matar. Ele vai matar, ele vai matar. Relaxa, eu tenho pressão dele. Ah não, não, tá muito agado cara, tá muito agado, não dá, não dá. Espera, eu não me sabia, bota. Talvez. Meu Deus! A gente tá dando muita pressão cara, que vergonha. Eu vou atrás dele, vai lá. A cama tá meio aberta na parte de trás esquerda. Mano, o dedo não é esse cara. Mano, ele acha muito que eu não vi ele. Ele acha muito que eu não vi ele. Eu quebrei. Não. Não, não. Mano, eu ia muito quebrar. Você pode tomar as cabineiras pegacete. Mano, o cara me deu outro hit cara. O cara me deu um hit. Milagroso. Vai, vai Saby, vai Saby. Eu vou te dar, depois eu vou tirar o S-Tleg. Eu não consigo jogar com 122ms. O poder achando que ele tá dando a maior atividade do S-Tleg. Mas eu tô. Mas ele tava. É que você não sabe. Ou, sabe? O vídeo é isso aqui. Mano, eu geral que tinha visto no link, mano. Ah, olha esse cara. Mano, eu tô com... Por que que eu tô com 180ms? Mano, totalmente folhas. Peguei parti oi em todos os vídeos que ele me deu. Ah mano. Não, não, não. Você tá comendo assim? Olha, eu vou minhar eles, é isso. Tô sem venda, tá servindo do seguro. Ele se matou. Nossa. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Não, esse cara é cheito, eu não preciso Esse cara, ai tá ligado, eu não sou escutei Ai ele se matou, eu confiei na habilidade dele Eu pego, eu pego, eu pego Mas eu tô muito largado, na moral Ai, se eu não assisti, se eu não assisti Ai, botou assim, não, botou não, deixa Ai, tá bom, tá bom Eu só tô quebrando casualmente, eu quebrei Mano, não, não, eu entrei na sua frente uns 12 segundos antes É isso, chama lag, sabe Destruir o build à noite Mano, o build vai saber, escar o ar debaixo da ponte Ou não Ai, peraí, eu vou relogar sem assistir lag, mano Olha, eu vou olhar depois, eu vou olhar depois Olha, eu compartilhei na tela, vocês três não é no tempo Ah, o que? Mano, você vai ficar impressionado Beleza Deixa eu ver, ó Ai meu Deus Olha agora, olha agora Eita Ah, porra, porra Ah, porra, porra Isso é meu bloco Isso é meu bloco Ai meu Deus É meu, eu não Acabai Eu também Eu também Eu também Eu também Isso aí é raridade. Hum, caralho. Dá lagback não, mano. Tchau, tente, foi. Foi... Que bit você matou ainda? Foi só os melhores. Rui, ruim. Não! Foi feio, dudes. Ah, moleque. Porra. Tava de paraquedas. Tava de paraquedas. Mateu, dudes. Não, matei o dudes. Eu puxei clutch. Meu Deus, tinha um bloco meu ali. Mano, o dudes faz clutch, mas morre sozinho, cara. É porque eu desespero. O resto... Cheat. Tô tentando fazer. Isso. Se liga, se liga. Tá, pá. Droga, ele fez hit select. Tá, porra, eu levei um hit lá no chão, ó. Porra, eu levei um hit lá no chão. Porra, eu levei um hit lá no chão. Ai, eu peguei um. Ele vai se matar. Relaxa, relaxa. Eu falei? Não, ele já tava indo até ali. Tem que acabar com dois counter. Não. Eu segurei dois ao mesmo tempo, tá bom? Ele quebrou, ele quebrou, ele quebrou muito, ele quebrou muito. Eu também segurei dois ao mesmo tempo. Tem que fazer esse walkthrough. Épico. Liverpool. Nem foder, não. Ai, cheater. Ele tá vivo, ele tá vivo. Ele tá vivo, ele tá vivo. Não. Não, também não. Já, 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 já. Tomei builds, eu não vou fazer speed raw. Três. Eu tenho um kick de um cargo me ganhando em 3 de segundo. Eu te comei que... Não, não deu. Eu ganhei a cama pra ele. Vai, você quebra, viu? Você quebra. Boa. Speed raw, speed raw, speed raw. Toro. Não, não. Não, eu também perdi. Speed raw, speed raw. Eu acho que é suco. Fudeu. 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 Ele começou a me arrumar. Eu ganhei dele ainda. Eu tava ganhando dele. E ele levou pra... Ai, caralho. Eu não consigo, eu não sei jogar. Prendeu. Ah, né? É. Eu tomei double hit. Speed. Eeeeeee. E piorar agora, viu? Não. Agora, irmão, eu não vou jogar nem pra... Pra ele viver. Eu vou jogar só pra ganhar essa porra. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. A gente não pode perder isso. A gente não pode perder isso. A gente não pode perder isso. A gente vai jogar sério. É que pariu? Ele puxa uma tele. Ele vai subir low. Não, cara. Eu to no low cabelo. A gente não matou nenhum. A gente é muito ruim. Mas vai, sei lá. Vai contra 5. Vai pegar o primeiro hit. Quando ele tá com os more protect. Boa, boa, boa. Ah, mano. Você mata? Boa. Vai, 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 vai. Eu matei, eu só matei. Matei. Morri, mas matei. Ah, morri primeiro. Tô na vantagem. Você, eu aqui. Tipo, eu te bloqueo ele. Me prendo na rua. Ah, mano. Eu não matei. Não sei, o Matheus só bem. Ah, tá rápido, tá rápido, tá rápido. Ah, eu apertei essa, eu apertei essa, eu apertei essa, eu apertei essa. Morre, salve. Ele não morreu. Salve. Pudeu. Eu vou ter que ser a... Morri. Matou. Matou. Uau. Morreu. Morreu, morreu. Nós dois com dois de vida, velho. Ah, me matei. Sem querer. Me dá. Caralho, porra. Descripou muito bem. A gente se matou. É porque o country me irritou atrás de você. Ah, droga. Tá, eu baidei ele. Que saiba que eu mostro. Eu não sei valer que eu dou não, não. Boa, boa. Mano, rod imperfeito. Você quebra? Não, quebra não, quebra não. Quebra não, quebra não, quebra não. Quebra não, quebra não, quebra não. Olha, 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 olha. Tem um lugar que é só o Mind Stone ali. Beleza. Tá, tá, tá. Ó. Beleza, também, arada. Meu Deus, aí. mapa todo bizarro e desregular. Não é? Não é? É, é um bom mat. Não, não, não. Mat... Cadê ele? Cadê ele? Aqui, banata. Oh, oh, ele chegou! Sabata! Não! Salve! Não! Fudeu! Eu fiz... Eu fiz... Eu fiz magia negra, eu fiz magia negra. Quê? Fiquei 200 tons! Eu fiz magia negra. Se tivesse quebrado de qualquer lugar, tinha que levar... Batei, batei! Pô, eu tropei todo de pau, mano. Tô quebrando. Batei você, cara! Meu Deus! É, eu tava quebrando de pau. Ele tá atrás da base... Da base... Do mapa. Isso, por cima! Ui, mui, mui, mui. Eu não tomo. Não, não! Ah, filho, não tomo agora. Não tomo, não. Não valeu verdade, não valeu verdade. Tá bom. Coidei. Na mão, na mão, na mão, na mão. Ah, filpa a puta, ele colocou de volta. Eu não molhei pra cima porque eu achei que você tava embaixo. É, então. Vou bugar o pau. É a melhor dupla. Fudeu. Fudeu, 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 fudeu muito. O cara tá fazendo tele. Vai, a gente já levou um, a gente já levou... O outro é, o outro é noob. Ele me matou! Ah, não deu. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, eu não tenho. Ah, tá. Ah, opa. Correia extra. A gente tava na mesma condição do CK. Atrás, entra, entra. Vai. Acho que perdoe o chefe. Você nem que passou ainda. Eu nem voidei, eu caí mesmo. Opa, não vai voidar, né? Desculpa, amada. Vai, vai. Speedway, speedway, speedway. Eu e o Sábado nunca perdeu, gente. Não sei. Vamos, vamos, ultra hard. Ultra hard. Ultra hard. Comi eles. Comi um, comi um. Puta que pariu. Tá, peraí, peraí. 2x2, sweat. Fashion card. Quanto fisiclete. Por favor, você entendeu? Seuha está diapostando. Estou indo lá. Estou indo lá. Estou indo lá, por favor. Estou indo lá. E aí? Ah, não. O que eu vou não me fazer? Eu meio. Estou indo lá. Estou indo lá. Estou indo lá. O que é? Mano! Mano! Ah, bosta! Uh, salve! Que praia! Mano, eu ia salve do ando vindo Ando vindo O cara E? Ah não Ah não, me deu um hit O cara virou uma Topeira ali Cara, se tivesse como fudia, eu fudia Ué mano, cadê ele? Ah, eu ia fingir que eu não vi Ah, pô, eu puxei errado de novo Ó, isso aqui é interessante também, velho, também é legal Eu não gosto Eu também não Pra mim isso aqui só serve pra fazer isso aqui, ó Não Mais um Ah, eu vou te mover na... Ah, droga Não 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 Ah, mano Não 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 Não, não sabe. Mata. Não, mata. Mano, eu ia dar outro hit, cara. Na hora que eu vi que eu dei o hit. Oh, eu marquei, eu marquei, eu marquei, eu marquei. Eu marquei rápido, cara. Na moral, eu marquei rápido, eu marquei rápido. Oh, eu puxei. Não, eu juro puxei errado. Meu Deus, cara, essa RIP do Construction, eu odeio ela. Oh, o Bilt. Você mata. Eu mato, eu odeio essa RIP do Construction, que é muito gigante, eu não sei ripar. Tá, o Bilt está passando. O Bilt está dentro. É? É. É. É, 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 é. É, é, é. Ah, olha isso. O cara puxando uma low wing, foda- Ai, caralho. É, 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 é. O Bilt. É, é, é. O Bilt. O Bilt. O Bilt. O Bilt. Faz vim, faz vim, faz vim. Eu consigo, eu consigo. Ah, é esquisito. Ah, eu errei o que eu achei. O quê? Eu acho que o bloco é mesmo, foda-se. Tag de vida europeia. Mano, esse cara sabe estratégia de bridge que é rápido. Não, eu não sei estratégia de bridge. Eu jogo de bridge há cinco meses, eu acho. Ah, eu queria fazer punch. Mas... Eu já fui topido lá. De bridge atual. Não. Não, eu ia estar dentro. Porra. Tem o salve? Pulo. Doidei. O que você matou? Não, eu vou chorar, mano. Mutes, mutes, mutes. Matei o bridge, matei o bridge, matei o bridge. Não matou, não. Não, matei? Pronto, então vai passar. Matei o gufo, ó. Vai passar. Imba, passei errado. Pronto. Obrigado pelo... Tô sarrado que me deu, hein. Vai passar, vai passar. Tem uma flecha lá do Void, ó. Ih, caralho. Mas ia ser muito engraçado se eu fizesse isso. Ah, não. Mano. Passou. Bye, bye. Cara, esse daqui é meu time, mano. Não, não, não é meu adversário, mano. Isso aqui, era o time dele, mano. Show o vídeo que era o time dele. Eu passei, tá, tá, eu ia marcar mais Aí, botei Drupou aí, peço, defendi ele Botei Nossa, foi meio dummy ali Oh, o botei passou, calma, marquei, marquei Estou dentro, ah, marquei, sabe, na tona Tá, eu dei de bokech Tá, mata a mão Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ele é quase meio dobloque Vai, 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 vai Passa, 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 passa Passa, não, passa, não Não, não Passa, 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 passa Não 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 Passa 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 Não 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 Vai pressando aqui Não, não, não Sai, mata Tio Sai Caralhoys Ah Uh Caralhoys Cut Opa, jogador de briga Eu não jogo de briga nunca, qualquer coisinha bonitinha que eu vou fazer em movimento eu fico culpando O cara nem servidor jogou de briga Eu achei que ele ia se matar Eu achei que tu ia achar que ia fazer rede select, por isso que eu não posso Terace, terace, terace Eu marquei Não marquei nada, tem dois em mim Que porra é essa? Vai, sabe, segura aí pra você Porra, sabe Eu tava comendo cap Vai, mata, mata o... Ah Não Sabe, a gente perdeu o céu Não sei, a gente perdeu muito Relaxa, puta race Vai, vai, ah Vão virar, vão virar Eles vão virar Eles não vão virar, eles não podem virar Pô, sabe, para de tentar bypassar Pô, sabe, para de tentar bypassar Pô, sabe, para de tentar bypassar, puta Pô, sabe, morre em um tapa, na moral Mata, mata o Beerus, mata o Beerus Eu mato, eu mato, eu mato, eu mato Eu mato, eu mato, eu mato Tô louco, tô louco, tá passando Mateu com o fogo, mateu com o fogo Mateu com o fogo Ah Eu não ouvi tu voidar não Mas eu não voidei É, não vale Uma boa Quando perde da cama não pode voidar Passei, 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 passei Passei, não 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 Vou dropar bypass, dropei Vai, vai, vai Dropei bypass também Vai, vai Não voida, 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 voida Voida não, voida não, voida não Ah, fodeu Vai, 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 vai Foda que se o fogo tivesse sido pro player Usado 2 skills de the bridge Ia ter levado Porra, agora também O 3 não que é mais diferente Vamos, dois Snatch Heater, tô dentro Cheee, joga muito Seu E assim ficou pronto.